Pra mim, um dia, Jô, passou meu telefone, falei com você, foi muito legal ter falado com você. Tá tudo certo. Vou te falar uma coisa pra você. Você é um dos jogadores mais... Ó, o que você fez aí, ó. Para o lance pra mim aí, Cidão. Encelere e já vai. Ó, se eu falar uma coisa pro seu, o que você fez pro Silvinho é desleal. O que você fez é pra você ser expulso. Eu não sei. Pergunta aí, Cascão. Se o STJD pode colocar você na súmula. Porque não colocou contra o Santo André. Você tem que ser colocado na súmula e tomar uns 10 jogos. Cara, você já vai com a intenção. Para o lance do Lesão Monchi, por favor. Acelera, ó. Ele acelera. Ele já vai com a intenção, ele já olha. Ó, parou. Já olha, ó. Ele nem disputa a bola. Ó, dá pra mostrar o juiz aí? O juiz tá em frente, ó. Não tem ninguém, ó. Não dá pra abrir... Aí, tá bom. Olha o juiz. Olha o árbitro, Braulio. Segura. Ó, a bola tá pro Silvinho. Você já vai com o cotovelo direito pra quebrar ele. Ó, ó, parou. Vai indo, vai indo. Você não vai na bola, pá. Vai na bola. Ó, parou. Parou. Parou aí. Cara, você não pode fazer isso, cara. Você tem que parar de fazer isso. Sabe por quê? Daqui a pouco alguém vai quebrar a sua perna. Alguém vai quebrar o seu rosto. Alguém vai dar o cotovelo igual a você. O cara já vai ficar com medo e ele já vai dar em você. O que você fez ontem, de novo, que foi a mesma que você fez contra o Teto Santo André, que a do Santo André é pior. A do Santo André... E o árbitro não tem ninguém do lado. Tem alguém do lado? Bota aí do Santo André. Tá dois metros do lado. Olha o Santo André. Vocês que estão os meninos aqui, vocês não façam isso, senhor Bó. Olha isso, velho. Ó, o que você fez do Santo André é pior. Ó, o juiz tá em cima do... Ó, ó. Você já dá pra arregaçar o cara. E tem VAR aí, pô. Não, e tem VAR. O VAR incompetente. Pô. VAR incompetente, árbitro incompetente. Fazer isso com o cara? Pô, eu já tomei muita cotovelagem jogando bola. Muita. Agora, esse tipo de cotovelagem, vocês e os meninos que estão aqui... Da onde que é os meninos? São Bernardo, projeto... Futuro Cracks. Tá aí os meninos aí que ganharam o título. Tá o Carbone, meu melhor amigo lá, ó. Tá aí, ó. Os moleques todos aí, ó. Pode mostrar aí, gente. Pode mostrar. Tá aí eles todos aí. Vocês não precisam fazer isso pra jogar bola. Não precisa. Esse é o tipo de exemplo que não é legal pra vocês. Não é legal, vocês foram campeões. Parabéns a eles todos. Daqui a pouco eu vou falar com um aí. Tá aí eles todos aí. Quando você dá uma cotovelada como essa, você quer machucar o adversário. E ele não é seu adversário. Aí é seu inimigo pra mim. Veloso, Souza e Maravilha. Não, a entrada é completamente desleal porque ele não visa a bola. Ele visa ali, esse lance é o do Santo André, que ele também vai dar uma cotovelada. Mas no lance de ontem contra o São Bernardo, ele não visa a bola. A bola tá com o Silvinho. Silvinho vai esse lance. Ele vai dar o toque, ele acelera e deixa o cotovelado. Pô, ele acelera. Sabe como... Ó, gente, vocês... É deslealdade mesmo. Vocês são jogadores de futebol aí. Todas as vezes que o Fábio vai sair pra cortar a bola, ele acelera e fica de lado. Porque ele já sabe que ele cai. Ele caindo, ele não mostra a cotovelada. Sacou? Ele vai aqui, pum e cai. Esse jogo aí, ó. Ele cai. Esse jogo aí, ele sabia que a torcida maior era do Corinthians. Quer dizer, não vai ter uma pressão no árbitro pra expulsão. Ele sabia... Ele não precisa disso pra expulsar. Ele sabia que não tinha VAR. Então, pra mim, isso é até premeditado. Mas a outra não, Veloso. A outra tinha VAR. Não, o cara que dá uma entrada dessa, ele não respeita o companheiro de profissão. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Isso é vergonhoso, Souza. O Fagner é um cara... A qualidade dele é indiscutível, indiscutível. Pão de bola. E a gente critica ele porque ele tem qualidade, cara. Tem qualidade. A gente tá criticando uma coisa errada. Agora, só que ele é maldoso e irresponsável. Porque, assim, o Corinthians tava com um jogador a menos aí ainda. Verdade. Verdade. Irresponsável. Porque ele não faz isso. Não é de agora que o Fagner faz isso. Que isso, cara. Eu também. Eu vim aqui, quando eu cheguei aqui mais cedo, eu falei, cara, um dia eu queria... É que eu não posso mais. Se eu jogasse contra o Fagner... Se eu jogasse contra o seu, irmão, ou nós dois saia na porrada... Sabe o que eu não entendo? Ou nós dois... Pode falar, Veloso. Desculpa. É porque eu tô vendo esse lance aí e eu fiquei indignado na hora que eu vim. Eu também. Não é time. Eu fiquei indignado. Não é time, Veloso. Como é que o cara faz isso com um companheiro de profissão? E aí termina o jogo, o Silvinho vai lá e dá um abraço nele. Não, e... Eu falei, ah, eu não entendo. Jogaram junto, pô. Não, mas, pô, o que vai fazer? Ah, às vezes você quer fazer médio. Se eu jogasse com você, abre aqui, abre aqui a bola, tira lá. Abre comigo aqui, abre tudo aqui, pra mostrar a bola, isso, por favor. Eu só ia adiantar a bola. Quem joga a bola sabe disso que eu tô falando. Eu ia adiantar a bola pro seu, irmão. Eu ia adiantar a bola pro seu, mas você ia ficar um ano parado. Porque o que você faz, você dá a cotovelada e ele cai, ó. Ele já faz o nipom, é nipom que fala? Aí ele induze o árbitro a achar que é falta nele. Pô, o que você fez, você tinha que pedir desculpa. Desculpa. E outra coisa, o que o Sousa falou é verdade. Se você é expulso... São José Santos. São José Santos. Pô, aí o Fagner não tava jogando. Ele tava lá. Pô, você precisa ver como ele atendeu de uma maneira... Deselegante. Deselegante. Obrigado, Veloso. Deselegante. Deselegante as pessoas. Deselegante. Tava se escondendo durante o camarote. Então, por que que foi, cara? E aí vai tirar... Quando pediu pra tirar foto, ainda tirou foto com... Uma outra palavra pra me ajudar, pra eu não falar... Má vontade. Má vontade. Má vontade. Deselegante, má vontade. Peraí. Quem você pensa que você é, velho? Você é um jogador de futebol. Você não é celebridade. Você é um jogador de futebol que tá num clube maravilhoso, que é o Corinthians. Sabe o que você tem que fazer? É atender todo mundo do jeito que eu atendo. Todos. Eu atendo com... Com respeito. Pode ser quem quer que seja. Quantos vídeos a gente não faz aqui? Eu, Veloso, aqui. A gente atende com uma... Pô, num dia do jogo... Sabe o que aconteceu, Fagner? A pessoa que tirou foto com você, que eu conheço, que é minha amiga, ela tirou você. Ela apagou a foto. Apagou a foto e não tem você mais como ídolo. Porque vocês mostram uma coisa que vocês não são. Você acha que você é mais ídolo que eu no Corinthians, Fagner? Você ganhou muito mais que eu. Não é? Não tudo. Se fizer uma pesquisa e entrei você, eu dou a lavada em você, cara. Você nunca vai na camisa 12. Você nunca foi na Gaviões. Você nunca foi na Estopim. Você nunca foi na Pavilhão 9. Você nunca foi numa festa como eu já fui em São Manuel. Como eu já fui em outros lugares. Festa da Gaviões, festa do torcedor do Corinthians. Que eles fazem as festas de Mugir das Cruzes. A gente vai lá, atende todo mundo. Tinha a foto que eu tô... Você não vai lá do Palmeiras, Veloso? Tô, sempre. Quantas vezes a gente vai... Agora, duas pessoas você tratou com má vontade. Você tirou a foto com má vontade. Então, Fagner, parabéns o ídolo que você é. Parabéns, Fagner. Isso é demais. Aí, o que acontece, Vitor, Luiz, Veloso e TK, e você que tá em casa, essa crítica que eu faço pra ele, ele esquece os elogios que eu faço quando ele joga bola. E eu tô aqui pra você, irmão. Porque toda vez que eu for no Corinthians, se você quiser falar comigo, você vai lá. Porque você sabe onde eu vou, né? Você sabe aí onde eu vou, não sabe? Toda vez que eu vou no Corinthians, quando eu vou fazer matéria, vem falar comigo pessoalmente, cara, você, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu tio, sua segurança, quem quer que seja. Quem quer que seja. Vocês não têm a ideia o que é uma pessoa como lá em Castro ou em Telemocoborba fazer um quadro pra você do Corinthians e te entregar. Esqueci o nome do senhor, acho que é Maurício. Cara, você não tem ideia quando um corintiano, um palmeirense, quando um São Paulinho chega do lado careca. Quando um São Palmeirense chega do lado do Veloso. Agora você, num camarote, se escondendo e não querendo dizer... Ah, me perdoe, né? Você acha que o Basílio faz isso? Você acha que o Dinei faz isso? O Birubiro? Um monstro Birubiro? Agora você... E aí, olha como a vida é, né? E quem você maltratou é minha amiga. Porque se não fosse, também falaria do mesmo jeito. E eu gosto dela. Agora, fazer isso, sabe o que você merece? Sabe o que você merece? Sabe o que você merece? Ser feliz, cara. Se você é feliz desse jeito, parabéns pra você. O que me incomoda é o fato de as pessoas taxarem de violento. O violento em si, sim. Porque quem me conhece... Esse que incomoda mais a palavra violento ou desleal? Os dois. Os dois. Porque o desleal, ele vai fazer de tudo, de tudo, e passar por cima de qualquer pessoa pra conseguir o que ele quer. E eu nunca fui desleal na minha vida. Nunca. Nunca precisei passar por cima de ninguém. Nunca precisei desrespeitar ninguém pra chegar onde eu cheguei. E o maldoso é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o futebol em si, ele exige um contato físico. Ele te exige. Eu sou um cara que tem 1,68. Como que eu vou marcar um cara de 1,90m? Dá licença, por favor. Posso pegar a bola? Eu não ia ter chegado onde eu cheguei. Eu não ia ter conquistado as coisas que eu conquistei pedindo licença. Então, assim, eu até brinco que, às vezes, o Fagner fora de campo é uma pessoa, o Fagner dentro de campo é outra. Ele vai falar sobre o Fagner, que, pra muita gente, não merecia apenas um cartão amarelo, mas merecia uma expulsão. O Braulio da Silva Machado estava muito próximo do lance e acabou aplicando o cartão amarelo apenas. Então, eu vou com você, Everton. Renata, é um escândalo, né? É um escândalo. É algo escandaloso. É possível que o Braulio viu algo pra merecer cartão no lance do garro e aí ele achar que a gravidade foi a mesma pra também merecer a mesma cor de cartão na frente dele. É escandaloso, Renata. E depois o Fagner não vai reclamar dos rótulos que são colocados nele, porque ele foi desleal no lance, ele foi assintoso no lance. Se o tribunal tiver juízo, ele pode tomar uma punição até pela reincidência muito pesada. Mas o tribunal faz acordos na calada da noite? É isso aí. Não sei se vai ter juízo, né? E aí, você expulsaria o Fagner nesse lance ou não, Ronaldo? Pode-se fazer um acordo, né, dependendo da jogada. Meu Deus do céu. Eu colocaria esse lance parecido com o lance do Murilo dando joelhada. E mais joelhada nas costas do Yuri, né? Quer dizer que... Onde o juiz... 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 Pousa, pousa! Vou fechar a cortina aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Eu daria o vermelho pra ele aí. Pronto. Tá bom. Porque ele entrou conosco, menino. Entrou conosco. É, meninas... Meninas, vocês estão... Sexta-feira, vocês estão querendo voar, calma. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui desenrolando a ideia de que vi e... Sabe o Batista? Que merece... Então, enrola, bate e fica... Mas você meteu o vermelho por causa da pressão aqui, né? Não, senhor. Não, senhor. Eu acho que você se intimidou com o cara da torcida. Eu posso até rever esse vermelho.